Mega metralhadora Ele é da puta! Tra, 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 tra Para com essa porra aí! Tra, 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 tra Quero ver cantar agora, cuzão Tra, 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 tra Desgraça! E aí, como vai, irmã? Nós tá suave no final de semana, caralho? Não é nóis, cachorro! Sai, desgraça! Qualidade bosta de volta! Agora sim, moleque! Agora nós remaneirando de novo nessa porra! Mano, essa semana daí eu comecei a pensar sobre puberdade, velho Puta bagulho escroto do caralho! Mano, você vem me dizer que é bom começar a nascer pelo em tudo quanto é lugar do seu corpo Falar de boa, começar a nascer pelo por tudo quanto é lado Um dia você tá lá, lisão, pavantes No outro dia tem cabelo no suvaco, no saco No centrinho dos olhos do meio do cu Bem além de passar bosta, tá ligado? Daí você caga, a bosta sai com cabelo Mano, ter pentelha é foda, velho Mas quando você é guri, mano, quando você é pivetinho Lá pros seus 7, 8 anos, seu sonho é ter cabelo no saco ou no suvaco Se seu sonho é ter cabelo no cu, amigo, procura um psicólogo aí Porque você tá meio errado Nossa, é um bagulho maior escroto, maior horrível a sensação escrota de ter os pelos Mas quando você é guri, foda-se Eu quero ter cabelo no saco, mano, eu quero ser foda Velho, eu lembro quando eu era pivet e nasceu o meu primeiro pintelho Caralho, viado Você é louco, filho, nasceu pelo nas tetas, mano Vou te chamar de Jamal Oh, mãe! Você que foi? Cadê? Tá muito aonde? Eu mato, eu mato, cadê? Saca só o Jamalzinho-chave Ah, tá, cadê o Jamal? Aqui, caralho, tá cega, porra? Ai! É da hora, seu peninho Mano, daí pra frente fodeu Caralho, virei o lobisomem, moleque Pelo menos na cara, né? Eu nunca tive barba Eu queria ter barba, mas... Eu não tenho barba, né? O único lugar que eu quero que nasça, não nasce Ah, pra tomar no seu... Mas, mano, a parte foda é que você nem sempre tá afim de ficar lá se raspando, tá ligado? Porque é um bagulho chato do caralho, mano Vai tomar... Mas foda é que se você deixar crescer, ficou uma bosta Mas se você raspar a puta aqui, pô Mano, eu lembro da primeira vez que eu raspei, velho Vamos raspar, né, pá? Você já tá parecendo o Black Power do Michael Jackson? Ai, 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 eu rasguei meu saco, ai, eu rasguei meu saco Oh, mãe! É desgraça Eu... é que... Bora, meu amigo, fala logo o que eu tenho que fazer Eu meio que... rasguei o saco Ah, então toma outro Tomar no cu É o que você disse, menino? Não, não, não disse nada, não, não Eu disse plantar caju, é... Ah, sim Trauma pra vida toda? Nem, nem, foi de boa, depois de uma hora parou de sangrar Mas o foda é que você fica lá um dia, de boa, assim Porra, você fica um dia... um dia foda, mano Caralho, hoje eu tô, moleque Mas quando começa a crescer, meu amigo Parece que o Satanás fez a fusão com a puta que pariu dentro do seu saco Mano, o bagulho coça pra caralho O bagulho fica tão louco, fica tão fervendo o seu saco Que dá pra fritar três ovos lá embaixo Ô, câmera do caralho, se a bateria acabar no meio da gravação O bagulho vai ficar louco pra você E a voz, mano? É foda, velho Eu perdi a conta de quantas vezes me confundiram com a mulher Quando eu tinha uns 12 anos Alô? Alô, boa tarde, senhora Aqui a gente tá falando da Oi A gente quer te oferecer um plano Que é o plano Oi Limitado Que te oferece uma caralhada de megas por segundo Pra você fazer seus downloads dos seus filmes Se você quiser aí Não, não, eu não tô afim desse plano, não Ah, a senhora não tá interessada? Então, a gente vai precisar do seu nome Pra deixar registrado aqui Quem quer e quem não quer participar desse plano É a Milton Opa, a Milton? É, então Senhora, a senhora tem um nome bastante peculiar Passa, da próxima vez que você descarregar Quando eu estiver gravando Eu vou enfiar meu dedo no teu cu Então, caralho Fala pra mim aqui Eu tenho cara de mulher? Cê é louco Fui, tinha esquecido de botar o boneca Deu humildade, João Ah, voltando aqui pra porra do assunto Por verdade, é uma parada meio foda Um dia você tá com uma voz fodida de mulher do caralho No outro dia você vira um fucking locutor de rádio Bom dia Caralho, que voz foda Ei, som Ei, ei Piroca Sexo Rola É Inveje, quero ver alguém me chamar de mulher agora, cuzão Alô? Alô, senhora Então, gostaríamos de oferecer o... Eu tenho voz de mulher por acaso, ô caralho Desculpa, não precisa ser grosso Não sabia que você era transexual Também aquela época que você, moleque piranha Não vivia sem uma punhetinha sagrada, né? Umas quatro pelo menos pra começar a aquecer Cê é louco? Precisava nem de revista de foto de mulher pelada, não Passasse qualquer coisa na minha frente Eu já tava lá sinistrão Boladão, sinistro Ai, que vento gostoso Ai Isso é uma parada meio zoada, mano Tipo, eu tô lá de boa no meio da sala Ô caralho, o sofá Vem, vem, vem Do nada o bagulho tá lá Maior que eu E como você não consegue controlar Acaba acontecendo as paradas muito zoadas Agora eu vou escolher um aluno pra responder a questão aqui no quadro, tá bom? Não me chama não, não me chama não, não me chama não, não me chama não Neto Oi, professora Vem, vem, vem Não, não, não vou não, tô legal aqui Menino vem cá agora Ô professora Se você não vier eu vou te tirar dois pontos Ah, né, fazer o quê? Tá bom então Então vamos fazer esse vídeo chegar aqui em 12 mil likes Eu sei que vocês conseguem no bagulho Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu post no Facebook sobre o vídeo Mano, por favor, entra lá, compartilha Pra ajudar a gente a chegar em 100 mil inscritos antes do dia 6 de fevereiro Que é o dia que o canal faz um ano A galera que compartilhar no bagulho eu vou adicionando lá Até meu Facebook lotar de novo Formou? Agora eu quero deixar a indicação de um canal muito foda De dois amigos meus Que é o canal O Que Não Dizer Dos meus brothers O Willow e o Watson Os moleque mandam muito na parada Eles estavam com o canal com quase 200 mil inscritos Acabaram perdendo Agora estão chegando em 100 mil de novo Então ajuda os moleque lá a chegar em 100 mil Eu vou deixar agora um trechinho dos vídeos dele rolando aqui na tela Vai Nosso pai era muito inteligente nas respostas Olha aqui, ó pai Tô lendo aqui agora na internet, ó Falando que a linguiça Ela é feita de carne de jumento O que que eles fazem? Eles colocam o jumento de um lado no triturador Aí trituram a carne Do outro lado sai a linguiça Pai, se eu fizer assim Se eu pegar a linguiça E colocar desse lado Triturar Do outro lado sai um jumento Meu filho O único lugar do mundo Que eu coloquei uma linguiça e sai um jumento Foi da tua mãe Se curtiu já sabe Hashtag Maneirano me trouxe aqui Porra Nóis Valeu Um abraço do Mano Feto Até o próximo vídeo Fui Right Tchau, tchau.